Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto เริ่มเปิดโรงานเลยก็ตอนปี 4040 2540 และครับ แต่ก่อนจากนั้นเนี่ยผมขายก่อน ขายพวกแก้วเป่าเนี่ยผมซื้อมาจากรุงเทพ สั่งมาจากรุงเทพซื้อมาพาไปซื้อเองบ้างสั่งมาบ้าง ตอนแรกๆก็ขายดีครับ ช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจของท่องเที่ยวของฟูเกศมันบูมาก แล้วผมก็ขายมาจากรุงเทพซื้อมาจากรุงเทพ Before me, my name is a teacher เชขายดีครับ เพราะว่ามันเป็นเศรษฐว lokit ผมก็ขายมาได้ในศัตย์ 1 มันมีปัญหา เพราะว่าการขนส่งไปมาแก้วมันแตก Céguer já se vieram. Nós temos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Os dois mais tipos de tiragem de trajeto de tiragem é distanciado... Se o dia mesmo, ele representa um prazo... Salta Lê, eles foram testos de tiragem de tiragem de tremenda, mas por isso o dia, ele tem muitos milhões do tiragem de tiragem. Ele tem um que são os 13 anos de tiragem de tiragem. São os dois de tiraagem de tiragem para o tiragem de tiragem de tiragem de tiragem de tiragem. Os mesmos que eu tinha que usar, eu não tenho que ir para poder levar. Não tem lugar em general. Eu também tinha um grande grande, como o Holand, e a jean. Os mesmos grandes, os mesmos que eu trouxe em volta. Mas o que você não vai dar? Porque a crise é o que eu soube, você tem um problema em geral, você tem um problema no mundo? Eu acho que o problema é que hoje é o problema. O problema é que eu vi, Oorno é muito diferente, é o cabecera. Mais grande coisa, o sabікante é o cabecera. Os cabecera são muito importantes para eles, e o cabecera é o cabecera. O cabecera tem o cabecera, o cabecera. O cabecera é um poder mais importante. O cabecera tem o cabecera é uma coisa que ele tem o cabecera, tem o cabecera de Anderson. Vacio divar... Tem장님 queira de cada estado. Tempo de cada estado, a vacio não tem nem, Vc. tem cerca de 1,000 kg, Tempo de frioca e 300g. Descubrocavaluaria a gente não vai com mais uma coisa assim. Se o conjunto da minha casa, fica no meu cotiza. Porque aqui eu estou, ela vai comprar o próximo, não vai comprar para a gente. Em retira agora films para 90 imagensivir em 2018 Да Em mais uma diferença Ata manifestação de 681 8 9 2 4 5 07 Tentei jack paypal A gente fica em um período novo. A gente fica em um período em um período. Um período de um período no ano. E um período em um período mais um período. Mas não é... Bem, vamos lá no Gatá. Um período muito pouco. Claro que eu vou fazer um período na púgett. Um período de um período em um período que é uma área em um período que é bem. Dos momentos em um período. Mas vamos ver que em um período de um período que tá lindo. Legenda Adriana Zanotto